Oi gente, começamos com saúde. A Fiocruz anunciou que vai produzir no Brasil o primeiro medicamento para o tratamento contra a Covid-19. A fundação será responsável pelo processo desde a importação até o fornecimento do antiviral para o SUS. Detalhes no nosso portal. Agora dá uma olhada nessas imagens. Adivinha onde é? Monte Castelo, no Planalto Norte de Santa Catarina. Uma chuva de meteoros. Mais de 300 foram registrados pela estação de monitoramento. Um espetáculo, né? Até daqui a pouco.